Música Boa tarde, continuamos ao vivo aqui direto do Parque da Cidade, na Central de Brasília, onde daqui a pouco acontece o encerramento da 4ª Marcha das Margaridas, que é a maior mobilização de mulheres trabalhadores rurais do campo e da floresta do Brasil. Eu converso agora com a Altaí de Araújo, ela é marisqueira nos lençóis maraenses e uma margarida. Então, qual a importância da participação da mulher na política? Com certeza, é uma participação boa, um desenvolvimento muito grande. E um deles é o Bolsa Família, voltado para as mulheres. O outro item é a Dilma, em geral, porque nós mulheres voltamos para nós mesmos e decidimos voltar e colocar uma mulher para ser a governante do nosso país, que é um país livre. A gente está tentando descobrir a liberdade, igualdade, buscando tudo isso e muito mais. Então, é isso que vocês vêm reivindicar aqui também, mais liberdade, mais igualdade para a mulher. E o nosso salário está muito pequenininho ainda, né? As marisqueiras, o salário delas ainda é muito pouquinho, a gente trabalha muito e a nossa conquista é aqui. Dilma, nós amamos você, nós nordestinas, eu sou dos lençóis maranhenses e te amamos muito, trabalhei muito, sonhei a minha vida inteira para estar aqui contigo. Muito obrigada pela entrevista e nós agora vamos ver um depoimento de outra marisqueira, desculpa, de outra margarida. A gente tem várias lutas, várias bandeiras, né? Uma delas é contra a violência no campo, né? Visto que a gente vive em lugares distantes, onde a gente chega na minha comunidade, eu vou dar um exemplo da minha comunidade que é perto de Manaus. Não estou falando de outras que demoram cinco dias para chegar na saída do município. Para a gente chegar a um orelhão e fazer uma denúncia em um caso de violência, nós vamos andar seis horas de rabeta. Se houver um caso de extrema violência, o agressor mata a mulher e a gente não consegue denunciar. Por conta da comunicação, a telefonia que não chegou para a gente lá. E a gente vem com essa bandeira de luta, a gente colocou na pauta também a questão da comunicação, questão do Luz para Todos também, que a gente sabe que é um programa que ele deveria já ter abrangido, mas o Estado do Amazonas a gente sabe que ele é complexo, mas a gente vai estar sempre trazendo, porque as mulheres do Estado, a gente trabalha com doces, trabalha com bombons. Nós temos uma linha de tempero do grupo aqui que a gente ainda não conseguiu vender para a merenda escolar, porque nós não temos como fazer o lacre da forma a vácuo. A gente não tem como ligar uma máquina para embalar esse produto, porque não temos a energia. Outras questões também são a questão de educação, a melhora da educação no campo, para que a gente possa ter que as crianças do campo fiquem no campo, porque a gente vê as nossas crianças saindo, vindo para a cidade, por conta da ilusão da Zona Franca de Manaus, que dá muita ênfase para a Zona Franca, e a área rural acaba ficando esquecida. O cerramento está marcado para as 4 horas da tarde, como vocês podem ver, aqui está tudo pronto, só esperando a chegada da presidenta Dilma, e você acompanha ao vivo toda a cobertura nos canais NET, Sky, Oi TV e Embratel, no nosso site na internet e na página da Presidência da República. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NET, Sky, Oi TV e Embratel, no nosso site na internet e no nosso site na internet e no nosso site na internet e no nosso site na internet.